Prancha lateral com os cotovelos, apoia o cotovelo no chão e fica no movimento da prancha lateral. Prancha lateral com o braço esticado, mesma coisa, equilibra bem, trava e segura. Pelos comuns tanto com o cotovelo quanto com o braço é ficar com o quadril abaixado, para tentar uma linha contínua aqui.